Bom dia pessoal, estamos aqui na praia de Nígata, é o terceiro dia que eu estou aqui acampado, vamos para essa daqui, chama Roulia Rama, barraca do pessoal acampado, a praia está um pouco suja porque passou o furacão aqui de número 11, esses dias atrás e subiu muita sujeira, mas agora está melhorzinho, o mar já está mais calmo, aqui uma barraca aqui embaixo, queria ficar mais perto das pedras aqui mas tinha muita gente esses dias, o cantinho que a gente fica aqui na verdade, que é bom para mergulhar, mergulhar e catar uns peixes aqui, estacionamento, tem chuveiro, banheiro, uma vendinha, ali é uma ilha no fundo, não sei se vai dar para ver, é isso aí. Lá, lá, lá vamos, sim, nada messi . Tchau, tchau. Tchau. Tchau.